Hei hei pessoal, aqui é o Nico Etico, mais um vídeo pra vocês e foi mal esse tom meio desanimada porque Mano, eu prenei fazer esse vídeo nada, eu tô sem roteiro, então eu vou falar o que tem na minha cabeça É o seguinte, preguiça de trazer conteúdo, é isso família, é só isso Enfim, vocês tenham notado que nesses últimos anos, dois anos Eu não trouxe conteúdo pro canal, até porque eu tava passando por dificuldades fodidas Eu tava numa comunidade meio merda também, eu tava fazendo RPGs e essas coisas E agora que eu tô livre eu não consigo mais ter aquela, tipo, não é vontade, vontade é o tempo pra caramba É tipo, aquele sentimento de tentar fazer, tipo, eu não consigo fazer animações por completo por algum motivo Tipo, muitas das vezes ou eu faço o meio ou eu nem começo direito E é isso que tá acontecendo no vídeo da Foxybox Que, tipo, depois que eu tive uma leve expressão que eu iria desmaiar no meio do projeto Eu só meio que parei pro completo Então, se eu postar o vídeo da Foxybox essa semana Eu vou estar meio atrás dos assuntos, porque tá ocorrendo outra treta na comunidade envolvendo a Cecily E, tipo, eu não sei se vocês vão querer vídeos mais longos, vídeos assim Ou vídeos extremamente curtos falando o que aconteceu, o que fez merda e por quem fez merda É, é isso, até porque eu nunca dei minha opinião na internet E se vocês acham que eu dei minha opinião na internet É só vocês observarem o meu vídeo da Estela umas três vezes e ver que eu não dei opinião nenhuma É isso, eu não sei porque eu fiz esse vídeo Até porque nem speedpage desse vídeo tá completa Eu não sei o que tem a ver, mas é isso, pessoal É isso, eu vou tentar editar com tudo Normalmente eu vou fazer live depois desse vídeo Pra vocês me obrigarem a fazer conteúdo Porque é assim que eu funciono Tipo, se eu não vejo pessoas me assistindo fazendo meu conteúdo Eu não faço É estranho como funciona na minha cabeça Tipo, se alguém olha pra mim e fala Ah, faz isso Eu não consigo, mas se alguém tiver assistindo eu fazendo, eu consigo É estranho Enfim, é isso Um bom dia pra vocês Eu tô esperando o Vitor H acordar E esse puta não acorda Ele dormiu umas duas horas da manhã Gente, vai no canal dele e são aí de dorminhoco, ok?